11 horas e 22 minutos, você deve ter visto algumas imagens que circularam aí pelas redes sociais de um teto próximo ali à ferroviária, a antiga ferroviária que desabou no final de semana. Com isso, o Instituto do Patrimônio Histórico de Mato Grosso do Sul está de olho nas tratativas relacionadas às medidas de recuperação no entorno do complexo rodoviário, principalmente depois dessa chuva do último final de semana, que derrubou, desabou ali, boa parte de uma das estruturas. O local que é muito bem frequentado é quando tem uns eventos culturais ali, né? Muitas pessoas acabam indo por ali, frequentando. Há situação também de moradores em situação de rua que perambulam por ali, mas eu já presenciei alguns eventos culturais, shows, que inclusive nessa antiga estação rodoviária que está desativada, mas que foram realizados alguns eventos por ali. Agora, a grande preocupação é com o patrimônio histórico, porque lá existe uma história de Campo Grande, uma história de então Mato Grosso e uma história de Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar na reportagem. Este é o cenário atual de um espaço da cidade que, nas épocas remotas, simbolizava um dos maiores estados sociais, circular de trem. No final de semana, a chuva derrubou mais um pedaço de memória. No domingo, a gente recebeu uma denúncia de que teria ocorrido um sinistro aqui na área da esplanada, de que teria desabado parte de uma cobertura de um dos imóveis aqui do Complexo Ferroviário. Alguns imóveis do Complexo Ferroviário, principalmente os imóveis que estão no setor do trabalho, eles estão em abandono já desde o final dos anos 2000, 2003, 2004, eles já seguem abandonados. E com o tombamento federal em 2009, coube ao IFAM vigiar, proteger, preservar esses imóveis. Porém, eles são de propriedade da Prefeitura Municipal. Então, desde 2009, o IFAM trabalha juntamente com a Prefeitura Municipal para tentar conter o avanço da degradação desses imóveis e posturas ou projetos ou ações de restauração. O que causou realmente foi a degradação dessas edificações e principalmente esse imóvel, porque toda a cobertura dele, toda a estrutura da cobertura era em madeira. Então, madeira, chuva, as intempéries, acabou ocasionando esse desabamento. O pedido de reparação da estrutura do complexo que forma a antiga ferroviária de Campo Grande não é de hoje. O Instituto do Patrimônio Histórico de Mato Grosso do Sul acompanha as tratativas do que será feito daqui para frente, uma vez que a proteção e a promoção da preservação são pilares do IFAM. No ano de 2023, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo cadastrou no PAC, no PAC Seleções, junto ao IFAM. O PAC Seleções, junto ao IFAM, ele selecionou 104 ações para a contratação de projetos de arquitetura e de engenharia em edifícios históricos. E Campo Grande foi contemplada com esse recurso de 800 mil reais para que a Prefeitura contrate, então, projetos de arquitetura e projetos complementares com planilha orçamentária. Então, a gente está trabalhando agora no cadastro dessa ação junto ao governo federal para que o repasse venha o quanto antes, para que a Prefeitura faça uma licitação e aí, em si, a gente tenha contratado uma empresa e essa empresa elabore os projetos. Este era o abrigo das locomotivas, construído em 1942. O peso da história e a representatividade não foram suficientes para que a conservação acontecesse ao longo do tempo. Mais do que cumprir com as obrigações institucionais, o superintendente vai buscar nas lembranças as razões que justificam a proteção daquilo que não foi projetado para ser esquecido e, muito menos, abandonado. O complexo ferroviário de Campo Grande, ele se mantém coeso. A gente consegue observar como que era essa vida, esse dia a dia aqui na ferrovia. Então, desde a parte da estação ferroviária, do armazém de cargas, desse edifício que era o abrigo de locomotivas, aqui fazia toda a parte de lavagem dos vagões e das locomotivas. E até chegar na rotunda, que é esse edifício circular que a gente tem e que fazia manutenção dessas edificações. A importância de preservar esses edifícios é manter viva a nossa história, a nossa identidade, a nossa memória. É saber como que Campo Grande chegou a esse status de uma cidade de quase 900 mil habitantes e que possui uma arquitetura e um urbanismo bem desenvolvido a partir da chegada da Estrada de Ferro. Então, a importância se dá porque faz parte da nossa história, é a nossa identidade, é a nossa memória que precisa estar preservada. Isso aqui é nosso, é público, mas é de todo mundo. Então, a gente precisa ter acesso e, principalmente, não entrar mais em abandono e não entrar mais em estágio de degradação. Olha, realmente é uma situação que nós temos que discutir bastante, entender que é história, é patrimônio público, é a coisa pública. Nós temos aqui um local completamente abandonado, jogado às traças e está se acabando. É triste nós olharmos para um cenário como esse, é lamentável nós termos a nossa história, a história de Campo Grande, de famílias e famílias que vieram através das ferrovias, chegando de trem a Campo Grande. Nós termos o espaço onde muitas pessoas passaram, onde conta a história da nossa capital, sendo apagada com o tempo, sendo destruída com o tempo, né? Você vê que está completamente abandonado. E tão belo seria se isso daqui estivesse preservado, bem cuidado, para que as futuras gerações possam vivenciar, na prática, a história do Mato Grosso do Sul, em tão Mato Grosso, né? Para que eles tenham a oportunidade de não só vivenciar no livro de história da escola, mas que as escolas pudessem ir até lá, se isso estivesse realmente revitalizado, se estivesse bonito, se estivesse bem cuidado, né? Seria maravilhoso. Pena que está nessa situação. A gente espera que possa ser feito um investimento o mais rápido possível, talvez parceria público-privada, aí onde muitas empresas pagam seus impostos e, de repente, têm interesse em dar uma contrapartida para que seja descontado no imposto que ela vai ter que pagar, para que a gente possa recuperar isso daqui. É um patrimônio de todos. E bom seria que se as próximas gerações tivessem o conhecimento, chegar no local, vivenciar aquilo e imaginar, né? Como era antigamente, como era na década de 60, de 70, de 50, de 80 e por aí vai. E aí E aí E aí